Você curte cinema? Começou a temporada de Premiações 2022 e, aliás, quais filmes e atores serão indicados ao Oscar esse ano? Márcio Salém, do Cinema com Crítica, vai nos contar tudo. Vem! Então, que prazer, finalmente demorou, mas saiu esse nosso papo. Que bom. Primeiro, quero dizer... Fico feliz pelo convite. Eu sou tua fã, como eu te falei, foi por meio da minha irmã, da Briella, que morava em Londres na época, agora ela tá em Dublin. Ela indicou o teu Instagram e eu comecei a acompanhar, porque eu acho super pertinentes os teus comentários, super interessantes, assim, sabe? Parece que tu tá me contando sobre o filme ali ao vivo e, pra ser bem sincera, assim, que entre nós, eu acho que é um dos Instagram que eu mais acompanho. Ah, fiquei feliz de ler isso. Primeiro, porque eu gosto dessa... Na minha timeline. Eu gosto, eu gosto dessa ideia de conversar como se a gente estivesse mesmo trocando uma ideia sobre um filme, em vez de eu ficar dando uma palestra sobre um filme. Eu acho que isso afasta muito, não simplesmente na crítica, mas em tudo que a gente tem muito conhecimento, a gente acaba afastando quem não tem tanto conhecimento e quer ter. A gente quer aproximar essas pessoas, a gente não quer se colocar no pedestal, mas a gente quer colocar as pessoas conosco nesse pedestal. Sempre tenta ser muito mais convidativo, pra parecer uma conversa mesmo. Parece que eu tô falando aquilo que eu senti pelo filme. E Márcio, me diz uma coisa, vou falar aqui de mim, mas acho que muitas pessoas acabaram entrando nessa onda, né? Eu sempre assisti muitos filmes, mas com o advento da Netflix, eu confesso que eu troquei muitos filmes pelos seriados. Eu ainda não cheguei à conclusão se eu acho isso bom ou ruim, mas acaba que a gente limita muito o nosso repertório, porque os filmes, eles contam uma história com início, meio e fim, né? Num determinado contexto e ali em duas horas. Uma série, tu passa às vezes semanas acompanhando uma mesma história, com o mesmo contexto, com a mesma cultura. O que que tu acha sobre isso? Eu acho que a gente tá trazendo um conceito de redes sociais pra dentro da produção audiovisual, que é a retenção. A gente quer reter a pessoa mais tempo naquela história e a gente quer reter aquela pessoa mais tempo pra que continue comentando a respeito daqueles personagens, a respeito da trama, dos ganchos, dos plot twists. E a gente vê que essa serialização, ela existe até no cinema. Você vê a Marvel, é uma grande série de filmes. Eles não deixam mais... Eles já tiraram a máscara disso. Aqueles vinte e tantos filmes da Marvel são, na verdade, capítulos de séries que vão se vendando uns nos outros, porque a gente gosta dessa fidelização por cada uma dessas histórias. Eu não tenho uma opinião formada em relação a se isso é bom ou ruim. Eu não acho ruim que as pessoas consumam mais arte. Eu acho isso muito bom. E eu acho que a linguagem da televisão, a audiovisual, ela amadureceu bastante, de forma que a gente não consegue mais diferenciar o que é cinema e o que é televisão, como a gente conseguia há 10, 15 anos atrás. E tem uma migração de muitos nomes muito bons vindo pra televisão. O Leonardo DiCaprio vai estrelar uma série de televisão no próximo ano, por exemplo, em 2023. Já é próximo ano. Já é próximo ano. Eu tava pensando, será que é próximo ano mesmo? Então, você tem... O Martin Scorsese, ele já criou os séries. A gente tá pegando nomes de pessoas muito relevantes, que é da indústria, do Spielberg. Então, o Tom Hanks já participou de séries também, Band of Brothers, ele criou também essa série. Então, não vejo... Não acho ruim. Eu acho que a gente precisa saber dosar a nossa atenção e não assistir apenas o hype. Esse eu acho que é o bom, o grande ponto. Que a gente assista muitas séries, ótimo. Que a gente assista filmes também, ótimo. Mas não vamos só ser levados pelo hype e acreditar que o hype é a chave de tudo que a gente precisa ver. Ah, eu preciso ver La Casa de Papel porque tá no hype. Preciso ver La Hancex porque tá no hype. Mas isso me impede de ver outras séries, que poderiam ser muito melhores e poderiam me tocar de uma forma bem diferente do que essas outras. Então, eu vejo com olhos pragmáticos. Eu acho bom que você esteja consumindo arte. Independentemente se seja arte cinematográfica pura, né? Um filme ou arte cinematográfica dentro da televisão que é uma série. Fico feliz. Mas a gente pode analisar isso mais pro futuro, né? Se há, de fato, uma migração total do cinema pra televisão. Ainda não dá pra dizer. E, aliás, bom, nosso papo é hoje sobre Oscar, mas depois eu tenho várias perguntas sobre várias coisas pra ti porque, realmente, os filmes e séries, no caso, eles são um tema apaixonante. Mas vamos direto ao ponto inicial. Oscar 2022, né? Já estamos agora na temporada de premiações aí. O que dá pra esperar? Porque os indicados só vão sair lá em fevereiro, né? Isso. A premiação acontece em 27 de março. Os indicados só vão sair na primeira quinzena de fevereiro. Então, tem muito tempo ainda pela frente pra... Os filmes, não. Todos os filmes elegíveis já foram exibidos. Eu vou deixar isso claro. Pra ser elegível, o filme precisaria de ser exibido até 31 de dezembro do ano passado. Então, não tem mais como aparecer um filme novo, né? Nessa corrida. A corrida já é conhecida. O que pode acontecer é que as posições na corrida podem mudar. De acordo com os prêmios ao longo dessa temporada, a gente começa a perceber um favoritismo por um lado que a gente achava que era por outro, por exemplo. Mas os nomes... Todos os nomes que eu vou te dar agora, que a gente vai conversar sobre eles, são praticamente certos que você vai ver na noite do Oscar próximo ano. Esse ano. Tá, então vamos lá. A gente precisa se me acostumar, que é 2022. Então, vamos lá. Qual que tu acha que é o grande favorito? Olha, eu tenho cinco filmes que eu te dou a certeza, e você pode me cobrar isso depois, que eles vão ser indicados ao Oscar de melhor filme. E vão estar disputando os principais prêmios. Eu vi o filme, direção, roteiro. Primeiro, o Belfast. O Belfast é um filme dirigido e escrito pelo Kenneth Branagh e conta a história de vida dele. Quando ele era um jovem garoto em Belfast, uma cidade que estava sendo separada por guerras, a guerra entre os católicos e os protestantes, e ele e sua família acabam indo embora de Belfast. O filme foi feito... Aquele filme foi feito com carinho, que conta uma história de vida. É um diretor muito querido dentro do cinema. É muito difícil você não se envolver. É como um Jojo Rabbit, só que sem aquele elemento satírico do Hitler. Só aquele elemento infantil mesmo, tentando perceber aquele mundo ao seu redor mudando. É dificílimo esse filme não estar entre os dez indicados a melhor filme. Vai também ser indicado a muitos pênios. Eu desconfio que ele seja o maior derrotado da noite. Porque por ser indicado a muita coisa, ele vai acabar não ganhando muita coisa. Mas ele vai estar lá. Você vai encontrar Belfast em todas as partes. É um filme que você vai amar, o José vai amar, o Matheus vai amar, a Maria vai amar. Porque é um filme universal. É uma história muito bonita. O Kenneth Branagh ganhou alguma coisa? Ele nunca ganhou um Oscar, Kenneth. Ele já disputou tantos Oscars. Ele já disputou de ator, de diretor, de roteiro, de curta-metragem. Mas ele nunca ganhou. Sabe que eu tenho um filme que eu queria muito ver de novo. Que eu não sei porque me assustou demais. Que era um que ele tinha um caso de hipnose com umas tesouras. Tu não te lembra desse filme? Muito antigo, muito antigo. Não é morrer duas, viver duas vezes? Esse aí, esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Eu não sei se o filme me marcou demais. Eu gosto muito dele. Eu não sei se o filme é morrer duas vezes ou viver duas vezes. Eu acho que é morrer, porque ele era bem assustador. Mas enfim. Então tá, então está anotado Belfast. Se a pergunta, são cinco Oscars que vão indicados e tu tá dizendo que os cinco que tu vai falar aqui vão... Não, são dez. São dez agora. Ah, mas são dez agora? São dez. São dez agora, como se antes não fosse. Eu não sei, né? Eu tô aqui chutando. Não, são dez, são dez. Esses que eu vou te dar, esses cinco são certos. Esses cinco não vão sair. Então esse Belfast, ele tá inédito no Brasil. Ele vai estrear nos cinemas. Ele deve estrear nos cinemas ainda nesse mês de janeiro, em fevereiro. Ataque dos Cães é outro filme certo pra dar as coisas anuosas. Ataque dos Cães é um filme dirigido pela Jane Kim, que é a diretora de O Piano. E ela conta com um elenco muito bom, tem o Benedict Cumberbatch, a Kirsten Dunst. E conta a história de um fazendeiro cuja vida é mudada quando chega um enteado. Quando o enteado do irmão começa a morar na casa dele, junto com a mãe. E isso começa a mudar a rotina dessa fazenda. Ele é um homem muito reprimido sexualmente. Ele perde uma ideia de hipermasculinidade, mas que no fundo ele tem uma outra orientação sexual. Isso vai ser revelado no filme. E é um filme que trata de violência, mas de uma violência muito muda. A gente não percebe a violência na narrativa. A violência acontece nos cantos mais escuros dentro dessa casa. O Ataque dos Cães, ele tá disponível na Netflix, como essa tem aí, né? É um filme que dividiu muita gente que assistiu na Netflix. Muitos amaram. E aí também tem um público mais cativo da Netflix que assistiu ao filme e disse assim, não, não gosto desse filme. É aquele do hype. A galera do hype não gostou do filme. Achou o filme muito lento. Achou o filme muito bom. Mas essa é a forma como ela dirige, né? Eu me lembro que eu não curti o piano. Fiquei com essa percepção, assim, de que é aquela... Eu não gosto de narrativa lenta. Talvez até por não ser especialista, não conseguir ver essas nuances. E eu vou te dizer que eu não tive coragem de ver esse filme, Márcio. Eu queria muito ver, mas eu não tive coragem. Porque além da sinopse, né? Que foi falada, achei interessante. Acho que essa questão de contrapor essa cultura americana com essa questão sexual é interessante. Mas teve uma polêmica envolvendo maus-tratos aos animais, né? E a função, a cena da castração do touro, eu achei aquilo horrível. Eu não tive coragem de ver. Eu não quis te interromper. É em Montana. Montana é cinturão de ferro nos Estados Unidos. É centro-norte, né? Isso. Bem, tem essa polêmica mesmo. Como é que surgiu essa polêmica? A diretora, quando ela vai falar da atuação do Benedict Cumbertetti, além do fato do cara não ter tomado banho, que nem um personagem não toma banho, então eu disse que era muito difícil conviver com ele no set. Ele não tomava banho mesmo. Ela disse que ele aprendeu todas as técnicas que os cowboys utilizavam para castrar animais. Então ele vivenciou a castração de touros. E duas cenas do filme, em particular, tem uma cena que evidencia essa castração do touro, que, alegadamente pela produção, é utilizando dummies, né? Não estão utilizando o animal, mas estão utilizando substitutos, né? Um óvulo de borracha, algo do tipo, algo que substitua. Então não foi uma violência ao animal. E uma cena de um cavalo, que ele assusta um cavalo, né? Ele dá um tapa no cavalo e começa a assustar o cavalo, porque o cavalo fugir. Essa já não parece muito... Não tem como ensaiar essa cena, né? Não tem como pedir para o cavalo também interpretar. Então pode ser um caso de violência. Mas teve essa polêmica, tem essa polêmica. O filme não teve a assinatura do UMAIN. O UMAIN é uma organização que diz que os animais vão sofreram maus-tratos na produção. E a gente não sabe por quê. Primeiro, será que não teve de fato? Ou porque a produção é da Nova Zelândia, E lá na Nova Zelândia, a UMAIN não fez de origem de santo. Então a gente não sabe. Nunca vai poder responder. E será que essa questão do politicamente correto pode impactar nele, como nesse filme, para ganhar ou não o Oscar? Olha ali, eu tenho muita dificuldade em ver um filme desse premiado com o Oscar de melhor filme. Porque como é que... Eu vou até explicar para a tua audiência como é que funciona. O Oscar de melhor filme, diferente de todas as outras 22 categorias, ela é premiada assim. Vem eu, vem você e vem mais uma pessoa. Somos 10 mil, né? Mas vamos pegar nós três. Cada um de nós, nós escolhemos os nossos favoritos em um ranking. Então a gente bota o filme 1, o filme 2, o filme 3, a gente ranqueia esses filmes. E o filme que ganha não é aquele que é o primeiro lugar mais vezes necessariamente. O filme que ganha pode ser aquele que apareceu mais vezes no segundo lugar. Ele é o efeito consenso. Porque se um filme aparecer, digamos, nós somos 10 mil pessoas, se aparecer em 100 listas em primeiro lugar, 9 mil listas em segundo lugar, ele é quase certeza de ser o campeão do Oscar. Diferentemente de um outro filme que pode aparecer 500 vezes em primeiro lugar, em outras listas ele está lá embaixo. Porque ele divide muita opinião. Então você premia no Oscar com o senso, com o melhor filme. Você premia um consenso de 10 mil votantes aproximadamente. Diferentemente das outras categorias que você premia o absoluto. Quem mais ganhou o primeiro lugar. Então é assim que chama a votação preferencial. Ela é bem mais complicada, mas quando a gente transforma. Consenso a gente começa a entender melhor. É como se as pessoas retrassem consenso. Não é o melhor. É aquele que agrada de forma igual a todos. É o mais na média, digamos. Sim, é por isso que A Forma d'Água, alguns anos atrás, ganha de 3 anúncios para o crime. Eu acho 3 anúncios para o crime, é um filme muito mais agudo. Mas é um filme que trata um policial racista como um personagem legal. Ou não legal, mas um personagem tridimensional, relevante. E isso dividiu muita gente. Vamos dizer, nossa, por que eu tenho que torcer para um policial racista? Tem, porque no mundo real, às vezes, você... As pessoas não são preto ou branco, né? As pessoas são bem mais complexas do que isso. E isso torna o filme que tem melhor. Mas o Forma d'Água era o filme mais bonitinho para todo mundo premiar. E o crime vai para ele. Que interessante. O filme internacional, estrangeiro, também é assim ou não? Não, a única categoria que é votada dessa forma é melhor filme. Votação preferencial. As demais categorias é a forma de votação tradicional mesmo. Votou 10 mil pessoas. O que tiver 5.001 votos de primeiro lugar, o que tiver mais votos de primeiro lugar. Interessante. Olha, isso aí, já viu, galera? Vocês estão aprendendo aqui cinema com crítica, ensinando tudo sobre o Oscar. Eu não sabia disso. E olha que eu gosto do Oscar principalmente por causa do Tapete Vermelho, tá? Adoro. Hoje a gente está aprendendo algo novo. Tá, vamos lá. Mais um filme que tu acha que vai ser indicado. Esse aqui sempre também. Então, lembrando o Ataque dos Cães, disponível na Netflix, para quem quiser assistir e ficar por dentro. Duna. Adaptação do clássico da ficção científica do Frank Herbert, pelo diretor Denis Villeneuve, que é o mesmo diretor de A Chegada, de Blade Runner. É um filme certo no Oscar. É um filme certo para concorrer ao Oscar de melhor filme e para ganhar muito Oscar técnico. Para ganhar Oscar de efeitos especiais, melhor som, design de produção talvez, ganhar trilha sonora. Então, ele vai lá com muita poupa para ganhar esses prêmios. Mas ele chega para completar esses 10. Mas é uma completar certa. É um filme certo para estar indicado a melhor filme. Pelo escopo, pela escala, pelo ar épico. É muito difícil. E a campanha está sendo muito forte da Warner. Também, eu acho que trazer uma outra informação. É esses filmes quando eles... Desculpa. Quem são os protagonistas desse filme? Do Duna? Nossa, o Duna tem muita gente. Só que eles não... O protagonista é só o Timothée Chalamet, que é o mesmo ator de Me Chame Pelo Seu Nome. Mas você tem muitos atores quadriolantes que são nomes conhecidos. Você tem o Oscar Isaac. Você tem o Josh Brolin. Você tem a Zendaya. Você tem o Javier Bardem. Stéphus Casgard. E aí, você tem muita gente. E é uma campanha muito forte que está sendo feita do Duna. Muito forte mesmo. E o que é uma campanha nessa temporada de premiações, é aquela velha máxima. Quem não é visto, não é lembrado. Os filmes de maior orçamento, eles costumam ter mais dinheiro para pagar as suas campanhas. Então, eles começam a pagar campanhas para aparecer em Outdoors, para aparecer em programas de entrevista, para fazer coletivas de imprensa com nós, críticos. Então, essa semana, eu participei de uma coletiva com o pessoal de Duna, lá pela Critics' Choice Association da Paula Paca. Se você tiver muito dinheiro, você consegue emplacar seu filme. Você consegue vender a ideia de que seu filme é relevante. E aquela pessoa, quando chegar no mundo de 200 filmes para assistir, ele vai se concentrar e vai dizer, não, eu vou ficar nesses 15, que são os mais falados. E acaba assistindo Duna. Eu não caio de amor a gente pelo filme. Eu acho um filme muito frio, aquelas ficções científicas espaciais muito frias. Mas é inagável a qualidade artística e técnica que o filme apresenta. E ele está disponível na HBO Max. Então, já é o segundo filme, né? Eu falei três, dois estão disponíveis já. Olha, sim. Por enquanto, só o Belfast, a gente não consegue acesso. Ainda não, né? Tá. Vamos lá. Quarto lugar. Quarto lugar. Eu gosto muito de ficção científica, assim. Mas como tem o Josh Brolin, que foi meu primeiro crush, né? Quando ele estava de costas de moletom lá em Goonies. Pode ser até que eu dê uma olhada para ver como é que ele está hoje em dia. Eu revidia desses Goonies. Estava na Netflix ainda. Revidia desses. Aí eu peguei o nosso Josh Brolin, né? Eu vi com o meu filho e eu disse, Thomas, esse aqui é o melhor filme da história. Mas a gente, é difícil ver filme depois de um tempo, né? Na verdade, a gente olha e diz assim, hum, umas coisas que, né? Tudo se envelhece mal. É, exatamente. Vamos lá. Mais um filme. Vamos. Ah, esse aqui mostra que a gente está em 2021. Foi 2021 ano dos musicais. Você viu tanto de musical que teve nesse ano? Você teve Tique, Tique, Boom, que está na Netflix. Você teve diversos musicais da Disney. É um encanto, é um filme musical. Você tem o Cirando de Bergerac, que é um filme musical também. E você tem o Amor Supligamu, que é uma refilmagem do clássico da década de 50, dirigido pelo Steven Spielberg. Basicamente, conta a história de uma briga de gangues que acontece durante o projeto de gentrificação do Upper West Side, em Nova Iorque, ali perto do Lincoln Center. Então, você tem a gangue dos Sharps e você tem a gangue dos Jets. Porto-riquenos e americanos. E eles começam a brigar entre si, uma espécie de Romeo e Julieta, quando um de uma gangue se apaixona por uma de outra gangue. Assim, ela não é da gangue, né? Mas ela é do grupo. Basicamente, a história é essa. Contada em forma musical. Um grande Romeo e Julieta contemporâneo. Contemporâneo não, porque não é mais, né? Sim. Se bem que gentrificação existe até hoje, né? Mas um Romeo e Julieta dos anos 50, nos Estados Unidos dos anos 50, contado através de músicas. E pela direção do Steven Spielberg. É um filme que, pra mim, é melhor do que o original. É superior ao original. E o original ganhou 10 Oscars, 9 Oscars. O original ganhou muita coisa, né? Não lembro agora a quantidade, mas foi muito prêmio. E é o nome certo. O Spielberg é o nome certo. Falou em Oscar, falou em Spielberg, você sabe que o filme dele vai ser indicado. Agora, como é que é a aceitação de refilmagens no Oscar? Interessante, né? Interessante que é muito baixa. Você não vê muito filme, é muita refilmagem. Você tem um caso de uma refilmagem que ganhou o Oscar de melhor filme, chamado Os Infiltrados. Só que Os Infiltrados, do Martin Scorsese, é uma refilmagem de um filme chamado Conflitos Internos de Hong Kong. Então, é uma refilmagem que é de outra cultura. Direta. É, e dá pra disfarçar. Dá pra dizer, não é tão refilmado assim. É uma outra cultura, é um outro meio. A história é a mesma. Mas é um outro meio. Aqui não. Aqui você tem uma refilmagem direta. E é interessante nessa refilmagem que a Rita Moreno, que ganhou o Oscar pelo papel da Anitta no original, ela tá fazendo a Valentina agora com 91 anos de idade. Certo! Ela, 91 ou 90, nona genária. E ela vai ser indicada ao Oscar, vai se tornar a mulher mais velha indicada ao Oscar. A pessoa mais velha indicada ao Oscar. O Oscar não vai perder uma oportunidade dessa, né? Que máximo! Nossa! Tomara que ela siga firme e forte até lá, né? É, aí vamos torcer. Hoje a gente perdeu um ator muito querido, o Sidney Poitier. Morreu com 94 anos. Nossa! Foi o primeiro ator negro a ganhar o Oscar. Ele tava atuando ainda, não? Não, não tava. Não tava. Ele já tava bem velhinho, bem debilitado. É, bom. Provavelmente ele vai aparecer nas homenagens de quem se perdeu no decorrer. Ah, mas aí entra no de 2000, inclui o pessoal que faleceu em 2002? Eles incluem. Na realidade, como é que eles fazem esse segmento de memória? Eles não têm um... Não é quando morreu, né? Não é pela data do ano. É até estar pronto o vídeo. Se o vídeo não estiver pronto, até então, eles conseguem incluir. Se o vídeo já estiver pronto, ele joga pro outro ano. É, dele arquivo, né? Bom, estamos... Ele foi o ator de Almexia com carinho. Aquele filme de professor. De que ano tá esse filme? Ah, década de 70 agora. Eu não vou lembrar o outro. Eu também não tenho como lembrar de todos os anos, de todos os filmes de história, né? Aí eu também tô pegando pesado. Eu acho que ele é da década de 70. Ele tem continuação, mas eu não lembro exatamente. Bom, já fomos quatro então, né? Belfast, Ataque de Cães, Duna, Amor, Sublime Amor e... O Amor, Sublime Amor que estava em exibição nos cinemas. Agora você deve aguardar pra lançar nas plataformas digitais. O quinto é um filme que vai estrada aqui a... Hoje é dia. Tá aqui no dia 20 de janeiro nos cinemas brasileiros. É chamado Licorice Pizza. É difícil até escrever, né? É pizza de licor, digamos. Não, é nem licor. Licorice na licor. É aquela pizza de alcaçuz, né? Licorice na alcaçuz. É um filme dirigido... Não existia isso. Pois é. Alcaçuz, enfim. É um filme dirigido pelo Paul Tomazé, que é o mesmo diretor de Trama Fantasma, de Sangue Negro, de Um Mestre. É um diretor e roteirista, que o produtor já foi indicado a oito óculos. E ele tá contando aqui uma história de um amigo seu, que é um ex-ator juvenil, que durante sua carreira ele disse assim, não, eu não quero mais ser ator. Agora eu quero vender colchões d'água. Tem uma história real, ele parte desse elemento real e começa a criar todo o contexto de São Fernando Vale nos anos 70, em 1973, pra falar mais, se bem preciso. É um filme que vai ter uma polêmicazinha, porque o protagonista é um ator, é um jovem de 16 anos de idade e se apaixona por uma mulher de 25. E aí você vai ter pessoas que vão dizer que o filme é mais apologético, a pedofilia, pode ser apologético. E o diretor, quando ele vai rebater isso, ele vai falar assim, olha, eu queria passar a experiência de viver nos anos 70 plena. Inclusive, você tá vivendo o figurino, você tá vivendo a música, você tá vivendo as cores, e você também vai estar vivendo como era percebido esse tipo de relacionamento nos anos 70, que é algo até muito contemporâneo, que a gente começa, com razão, inclusive, a jogar, criticar e questionar esse tipo de relacionamento com pessoas da baixa eterna. Ele não é necessariamente uma criança, mas ele já é relativamente incapaz no Brasil, se a gente poderia dizer assim, agora ser emancipado, mas mesmo assim, não deixa de ter uns contornozinhos meio... A pessoa pode ficar incomodada. Ainda mais nesse momento totalmente politicamente correto que a gente vive, né? Mas é interessante essa observação, porque, na verdade, hoje, o que eu percebo é que realmente os filmes, eles tentam, até pela nossa possibilidade de pesquisa, pelo quanto se evoluiu nesse aspecto, fazer uma reconstrução histórica o mais precisa possível, né? Diferente do que era lá, antigamente, que faziam um filme da Idade Média do jeito que achavam que era a Idade Média e aí tu passa a ter uma ideia equivocada de um momento histórico específico. Então, é interessante essa observação, porque até o que nos é incômodo hoje em dia, a gente tem que raciocinar em cima disso para perceber qual foi o caminho que se fez no decorrer do tempo para alterar a cultura, né? É, e lembra muito que a gente tem hoje uma ideia de sempre reconstituir a história. Então, a gente vai fazer uma narrativa histórica e a gente começa a ou torná-la anacrônica, introduzir elementos contemporâneos dentro de uma história que é clássica ou uma história antiga, ou reformular aqueles elementos para que a gente comece a introduzir uma agência de militância em determinado tema. São formas de abordar, né? Não tem certo nem errado na arte. Só que aqui o Pottomas Enriquez, ele disse, não, vou fazer uma visão do passado como se no passado eu estivesse. E no passado, não vou dizer que era comum, porque eu não posso dizer isso, eu não sou de 73, né? mas eu vou dizer que é uma coisa que acontece, que aconteceu. Eu mesmo já fui adolescente, eu mesmo já fui Eduardo e Mônica, né? Eu já fui o Eduardo de alguma Mônica, né? Então, é complicado, mas... vai levar esse tipo de reflexão, sim. Então, foi uma boa lembrança, o Eduardo e Mônica, eu acho que é uma música escrita mais ou menos contemporânea, né? O Eduardo e Mônica também é um relacionamento que hoje seria visto de uma forma equivocada, porque ele está fazendo vestibular e ele ainda está nas áreas de inglês e ela já está cursando medicina, né? Ele tinha 16, eu acho que é um tema, mas, Márcio, agora parênteses na nossa conversa sobre filmes, esses dias eu estava conversando com os colegas da TV e a gente falou sobre quantas músicas brasileiras ou estrangeiras hoje seriam proibidas por tratar de vários temas bastante polêmicos, mas é arte, como tu mencionaste lá no início. É importante não apagar, a gente precisa ver a história, né? É importante a gente reconhecer e botar um asterisco embaixo, lembrar o tempo que foi feito, a condição que foi feita, mas deixar como está até como um marco histórico, a gente precisa saber como a gente está evoluindo na arte também. Bom, esses seriam os cinco certos, agora quais que tu acha assim que são os que podem aparecer? Esses são os cinco certos, ou você pode me cobrar, você pode me cobrar quando sai a indicação, você pode dizer Márcio, não está duro, vai estar duro, vai estar da cruzinha, vai estar belfar, amor, sobre memória, depois... Vão sobrar cinco vagas. Eu selecionei nove filmes para estarem disputando essas cinco vagas, até para a gente não fazer um papo muito mais longo. Eu vou colocar esses filmes em ordem do que eu acho possível de indicação, do mais provável ao menos provável. Vou começar com um filme que ele é uma sátira ao mundo em que nós vivemos hoje, ao mundo do negacionismo ou ao mundo de preferir opiniões de plateia ou de torcida ao invés da ciência, ao não olhe para cima. Quanto a história, de uma forma bem resumida, de dois cientistas que descobrem que o cometa vai colidir com a Terra e é um cometa que pode destruir a vida na Terra. E eles levam isso, essa informação contemporânea para ser feita alguma coisa. Leva isso para a Casa Branca, onde a personagem interpretada pela Meryl Streep, a presidente dos Estados Unidos, está mais preocupada em nomear uma pessoa para a Suprema Corte do que enfrentar uma tragédia dessa. Então, a gente vai, assistindo o não olhe para cima, a gente vai começar a perceber algumas inflexões do mundo contemporâneo. A gente vai ver como o filme é crítico, ele utiliza um cometa como metáfora da crise ambiental, da crise das vacinas. Escolha a sua crise, né? A gente tem a ciência dizendo uma coisa que anteçou a imprensa política, empresariado, mas não empresariado, não a gente que trabalha para pagar a conta, né? Aqueles big empresários, né? Tipo Apple. Tem algo empresariado. É, tipo Apple, tipo Elon Musk, essa galera toda, usando aquilo para os seus interesses. Então, é um filme muito pertinente. Eu acredito que ele vai estar entre os dez, eu acredito pela força do diretor que já emendou e já ganhou um Oscar pela grande aposta, do mesmo diretor Adam McKay. E a Netflix está fazendo uma campanha muito forte para esse filme, juntamente com O Ataque dos Cães. Então, eu acho improvável que ele não esteja, mas ele não é um nome certo. Que loucura, né? A Netflix entrar como um dos grandes players, assim, importantíssimo na ordem do dia para emplacar um filme ou não. Exatamente. Então, ele é um nome provável, vou dar certeza. Eu acredito na chance desse filme e ele está disponível na Netflix, é bom deixar lembrar, né? É sempre bom recorde. Outro, esse aqui, eu não sei se você já viu, entrou hoje na HBO Max, chama King Richard. É um filme do Will Smith em que ele interpreta o Richard Williams, que é o pai da Serena e da Venus Williams, e conta a história como ele sacrificou-se para possibilitar que as filhas pudessem se tornar essas lendas utentes contemporâneas que elas são. Às vezes, vendo o filme, eu acho que elas teriam tido êxito, apesar dele, e não por causa dele, porque parece que ele mais atrapalha do que ajuda em certos momentos do filme. Mas, ele está sendo bem recebido lá fora, o Will Smith está sendo muito elogiado, o Will Smith é o favorito ao Oscar de Melhor. Inclusive, hoje, se você abrir, vai aparecer lá o Will Smith em primeiro lugar em favoritismo, ao lado do Benedict Cumberbatch, o Ataque dos Cães. O filme está hoje disponível para você tirar suas conclusões na HBO Max, vou logo adiantando, não sou o maior fã, mas eu acredito que ele tem força para estar entre os dez publicados, o melhor filme. E tem também toda essa questão política da inclusão, de se premiar, envolver os filmes com atores negros, blá, 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 que é muito legal e que tem sido bem batido forte no Oscar. É, e é um filme dirigido, escrito, produzido, protagonizado só por pessoas negras. Você tem um ou outro ator branco, você tem o John Bernton, por exemplo, que ele interpreta muitos treinadores das irmãs Williams, mas o núcleo criativo do filme é todo composto por pessoas negras. Que bacana. Vamos lá, então. Então tá, já temos mais um. Quer mais? Tô adorando. Vamos lá. Tô aprendendo muito. E vocês deram sorte porque todos esses filmes, a maioria que eu tô falando já tá disponível. O outro que eu entendo ser um filme, ele entra nessa cota de filmes do Oscar, que é o Filmes pra nos fazer sentir bem. É o Ritmo do Coração. Você já ouviu falar desse filme? A Família Belier. É uma refil... Tá, e você falou de refilmagem, ele é uma refilmagem. A Família Belier é um filme belga. E esse filme americano conta a história de uma garota ouvinte e uma família de surdos. O pai, a mãe e o irmão são surdos. E ela é ouvinte, ela é a única ouvinte e ela tem um dom pra cantar. Então, a história já começa com uma história muito bonita, porque você começa a imaginar, vai ter um momento que ela vai cantar e os pais não vão ouvir. Então, você já tem esse elemento emocional. E é um filme de bem. Eu não gosto muito de refilmagem, que parece uma preguiça de colocar uma legendinha embaixo e a galera ler, mas eu acho muito melhor que o original. Em comparação com o original, todos os atores surdos, todos os personagens surdos são interpretados por atores surdos, diferente do original que eram atores ouvintes que interpretavam surdos. Além disso, é um filme muito gostoso, é caloroso. É o tipo de filme que a gente precisa ver. Faz a gente se sentir bem, faz a gente reconhecer os nossos privilégios, faz a gente reconhecer e valorizar também o esforço da comunidade surda em ter algumas demandas atendidas. São demandas simples, como, por exemplo, por que não deixar a coisa escrita? Por que vocês estão se comunicando e não ter nada escrito? Por que eu não tenho uma intérprete de ASL, no caso, do filme, de American Sign Language, que a língua deles, de sinais? O No Ritmo do Coração foi disponibilizado hoje na Apple TV+. Eu acho um filme muito gostoso, vale muito a pena assistir. Está na minha lista, inclusive, do Melhor As Filmas do Ano. Eu ficava emocionado nesse filme. Dá pra ver que eu vou cobrir quando tu fala nele. É, é bonito. A gente precisa disso. E a cena, essa cena dela vai cantar. E os pais vão ouvir, mas vão sentir o cantorio. É tão bonita. Eu não consigo descrever. Ela é muito bonita. Vocês precisam ver pra crer. E o Oscar gosta dessas histórias. Você falou em representatividade, aqui você tem representatividade surda. E, além disso, é uma história de superação, de uma pessoa encontrando seu lugar no mundo. Enfim, tem todos os valores certinhos. Está preenchendo todas as caixinhas que o Oscar gosta. Check, check, check. Ele é todo check. E todo bem atuado também. Os atores devem ser indicados. A mãe da atriz, Marley Martin, ela foi a única mulher surda a ganhar um Oscar. Olha! O Filhos do Silêncio, Filhos do Silêncio, que ela interpreta com o William Hurt, que era o marido do companheiro dela na época. ela pode concorrer de novo. É mais uma métrica para o Oscar. O Oscar gosta de números, né? Tem outros atores que estão muito bem. O Troy Cox é um outro ator surdo que pode ser também indicado. Você tem a Emilia Jones, que é o protagonista. Ela é super fofa. Ela só não vai ser indicada porque tem muita atriz boa disputando o Oscar desse ano. Por isso que talvez ela não seja. Mas, enfim, vale a pena. Eu acho provável que ele esteja na lista dos 10. Show de bola. Vamos lá. Quer mais? Vamos lá. Eu acho que agora a gente vai entrando... Então, esses aqui eu acho mais ou menos certo. Agora a gente vai entrar no tipo do século. A gente vai fechar o outro. Claro, pelos teus cálculos, na real, na real, teriam sobrado duas vaguinhas. É, exato. E agora a gente fecha os olhos e vai botar a mão na frente e não tentar manter nenhum aparelho. Porque agora vai ficar difícil. A gente tem seis filmes que eles têm alguma forma de força dentro da indústria. Eu vou citar eles em geral. A gente tem A Tragédia do Mike Beck, que é dirigido pelo Joe Cohen, dos irmãos Cohen, com Denzel Washington e Francis Mike Torment, contando a história do Shakespeare, né? A história da tragédia do Mike Beck e William Shakespeare. Isso é um. Você tem O Tique, Tique, Boom, que é um filme dirigido pelo Lin-Manuel Miranda, disponível na Netflix. E tem o Andrew Garfield interpretando o Jonathan Larson, que é o criador da peça da Brother Grant. Isso aí já seria o segundo. Você tem A Filha Perdida, Filme dirigido pela Maggie Dillon adaptando a Helena Ferranti para os cinemas. Com a Olivia Colman, Dakota Johnson, Jesse Butler, o trio de mulheres em cabeça. O filme que entrou semana passada na Netflix. A Filha Perdida. E por que eu acho que não entra? Talvez pode não entrar porque a Netflix está agachando por muita campanha. Ela não tem como fazer campanha para muitos filmes. Mas, continuando, O Beco do Pesadelo é uma refilmagem, agora eu não lembro, do filme da década de O Beco das Almas Perdidas de 1940 e alguma coisa. Dirigido pelo Guillermo del Toro que já ganhou o Oscar por A Forma d'Água e olha o elenco. Bradley Cooper, Cate Blanchett, o Neymara, William Dafoe, Tony Coletti, tem muito mais gente. Só pelo Bradley Cooper já para mim está ótimo. Só pelo Bradley Cooper. Bradley Cooper já foi indicado muito o Oscar, esse cara. E o Cooper ganhou também. Vou fazer um parênteses já já sobre isso. Você tem um filme que está ficando moda no Oscar de Carro Filme Internacional? Tá. Então se for pensar nisso, você tem um filme japonês chamado Drive My Car. Não tem disso mais em português. Serial Como Dirija Meu Carro. É um filme do Ryusuke Hamaguchi. Basicamente conta a história de um homem que chega em casa mais cedo do trabalho e encontra a mulher com o outro. Só que ele não conta, não confronta a mulher. Ele sai de mansinho e acontece que a mulher morre. Então ele nunca confrontou a mulher no adultério que ele viveu. E ele não sabe lidar com isso. Então o filme é basicamente sobre essa luta interior, essa crise existencial desse homem. E ele vai expurgar uma peça de teatro. É um diretor de teatro. E você tem, acredite, se quiser, o Homem-Aranha sem volta pra casa que está fazendo uma campanha muito forte pra ser indicado. Eu vejo chances remotíssimas de ser, mas a campanha dele pra ser indicado é o melhor filme que está sendo muito forte com a declaração pública, com Pitaco, enfim, a Sony entrando muito forte nisso. O Kevin Feige da Marvel também. Não vejo muitas chances. mas vale a pena citar. Você tem esses seis filmes. Poderia ter mais? Poderia ter mais. Poderia trazer mais, mas é pra gente limitar. Disputando mais ou menos duas vagas. Eu hoje, agora, nesse momento aqui do tempo e do espaço, eu acho que entraria a filha perdida. Olha a minha cara. Eu tô vendo que tá assim. O Beco do Pesadelo, eu não sei. Olha, o Tique-Tique-Boom, eu não vejo muita chance ele entrar. Não vejo também porque que eles indicaram o Internacional podendo premiar o seu próprio cinema. O americano, ele é muito barrista, né? Ele prefere a gente premiar a si mesmo. E eu não vejo também entrando histórias de super-heróis. E o Macbeth, por melhor realizado que seja, eu acho um filme belíssimo fotograficamente, é uma história que a gente já conhece quem me fez, né? A tragédia da ambição do Macbeth que queria a coroa e, enfim, trouxe toda a desgraça pra cima de si. Não tem a... Daí a questão do ineditismo também da história, né? Não tem. E tem mais cara de ser um filme indicado pelas suas atuações. Tem o Denzel Washington, tem a Frances McDormand, tem uma fotografia muito caprichada do Bruno Dalbonel, mas eu não acho que pelo filme, não acho que vai pelo filme. Tem o roteiro que pode ser lembrado, poxa, uma adaptação nova de Macbeth, mas eu não acho que pelo filme eu não sei que ele poderia ser indicado. Márcio, e assim, se tu tivesse que dar um palpite de qual ganharia, o que que tu suma? Nada, nada. Olha, quando eu viajei em dezembro, na primeira semana de dezembro, pra Los Angeles, pra premiere do Belfast, quando eu fui pra premiere do Belfast, eu disse que eu acho que o Belfast foi o maior filme. Porque era uma história muito calorosa, né? É algo que fala pra todo mundo. Como eu falei pra você, ela é temporal, universal. Hoje eu já não acho. Olhando pra lista de filmes, eu fico entre Amor, Sublime e Amor, talvez. Eu ficaria muito decepcionado, mas eu vejo força pra ganhar. Veja, você perguntou o melhor filme. É possível que esse ano seja dividido o Oscar. Você quer dividir, é que vai o diretor de um filme, o filme de outro. Divide. Eu acho que ganha o Oscar de novo uma mulher. Eu acho que a Jenny Campion ganha o Oscar de melhor diretora, hoje. mas eu acho que o melhor filme pode ser o Arroz, Sublime e Amor ou até mesmo o Licor e Spitz. Se não tiver uma campanha muito, né? Que bata muito nesse aspecto da pedofilia, dessa apologia pedofilia. Se não bater muito nisso, se ele chegar com força, ele pode ser um desses filmes divisores de água. Até pelo fato do diretor ter se indicado muito já. vamos ver, né? Vamos ver o oráculo cinema com crítica por Márcio Salém. Vamos ver se ele está certo. Agora, assim, última observação sobre o Oscar. Tem algum pitaco do Oscar desse ano que tu acha que tem que dar? Alguém que é certo? Alguém que vai ser azarão? Alguma coisa que vai acontecer? Ah, vamos pegar... A gente gosta de falar de ator, né? Vamos pensar nas duas categorias de atuação. A gente falou do ator, a gente vai ter o Will Smith, que pode ser o primeiro. o Oscar da carreira do Will Smith ele já foi indicado outras vezes. Ele é muito querido, né? Além da questão da representatividade, ele é muito querido. E ele está passando por um momento... Ele passou por um estágio difícil, né? Ele passou por uma... Não foi um estágio de depressão. Não sei se chegou a ser de depressão, mas foi algo perto disso. Ele, de fato, é um cara querido. Essa semana eu estava numa coletiva de imprensa virtual, estava com ele lá, né? Todo mundo com palavras. Teu faixa, amigão! Não, é engraçado que estava comentando, né? Aí, tipo, um ator conversava, falava alguma coisa, ele... Uou! Parece que ele... Parece que ele é o maluco no pedaço até mesmo na vida real, né? Eu achei divertido. Você tem o Will Smith e você tem o Benedict Cumberbatch. E já foi indicado pelo jogo da imitação. Então, você teria essa disputa de dois inéditos que poderiam ganhar. E tem o azarão. Não é o que chamar o Denzel Oscar de azarão. É um crime, né? Você tem o Denzel Oscar que pode ganhar seu terceiro Oscar. Pode ser o primeiro ou a primeira pessoa negra a ganhar três Oscars de atuação. Então, você tem isso, né? Na categoria. Aí, você vai preencher essa categoria, talvez, com o Entro Garfield. Pelo Tic Tic Bom, está sendo um papel muito gostoso de vê-lo, né? Ele nunca... Não sabia cantar, ele aprendeu a cantar com o papel. E você tem o... Pode ter o Leonardo DiCaprio, pelo Olho para cima? Pode. Você pode ter o Bradley Cooper dentro do Pesadelo? Pode. Então, essa última vaga fica meio minha fé. Mas eu acho que seriam esses nomes. E a atriz... O Benedict, assim, ó... Me desculpa a minha total ausência de conhecimento, mas o Benedict me lembra um pouco... Ele me parece ser meio que o Daniel Day-Lewis da nossa geração, assim. Tá? Uma coisa meio... Ah, ele é... Ele é diferenciado. Um troço, assim, parece que ele... Ele cria um mundo lá dentro, eu não sei, meio inatingível, assim. É, eu diferenciaria, talvez, porque o Daniel, ele tinha um método mais agudo ainda. O Daniel, ele não fazia muitos filmes. Se você olhar a carreira do Daniel, ele deve ter 30 filmes. Não deve ter muito. O Benedict já deve ter feito isso com 5 anos de carreira, né? Ele faz muito papel. Mas, de fato, ele se dedica muito. Tem um filme agora que passou na Prime Video, que era do ano passado, chamado Espeão Inglês, que ele emagreceu em barbaridade para fazer papel. Aí, ele vai fazer o Doutor Estranho. Aí, ele volta e faz o papel de um cowboy com crise de sexualidade. Aí, ele vai voltar para fazer de novo o Doutor Estranho em outro filme. Aí, ele vai fazer um outro papel. Ele está sempre se revitalizando. ele tem aquele famoso vídeo do YouTube que a gente compartilha, né? Ele interpreta um dragão do Hobbit, o Smallwood. Ele interpreta com aqueles sensores no corpo, para pegar as expressões dele, e ele interpreta andando no chão, rastejando no chão como se ele fosse um dragão. E mostra todo o comprometimento dele com uma torna. Eu acho ele esquisito, para falar a verdade. Eu acho ele um desses galãs contemporâneos belos, mas esquisitos. Tipo o Adam Thrive. O Adam Thrive é esquisitíssimo. O Benedict é outro, né? Parece que, enfim, ele é bem esquisitão. Mas eu acho ele um bom ator. Eu acho que você vai ter um campeão inédito, né? Um Oscar, se eu serei entre eles dois. Agora, nas mulheres, qual é o que está despontando? As mulheres? Olha, é complicado, porque você não me viu falando do Spencer, o melhor filme. Spencer está com muita cara de ser aquele filme que vai ser indicado mais para o lado da atuação ou um outro aspecto técnico. que é um filme sobre a princesa Zayana. Uma ficcionalização de um Natal, né? De três dias dela no palácio. Agora, não é um dos palácios de férias deles. Não sei. É um desses que eles passam férias. É tantos palácios, né? Vitor, sei lá. É um desses que eles passam férias. É uma ficcionalização de como seria o estado psíquico dela, emocional dela, porque ela já decidiu terminar com Charles. Então, são três dias em que ela basicamente é oprimida, né? É oprimida não por abusos ou violência nem nada disso, mas oprimida pelo ambiente. Parece que ela é sufocada pelas neblinas, pelo espaço, pelas pessoas que não conversam com ela. E você tem essa ficcionalização desses dias, uma interpretação da Christine Stewart. Só que a Christine Stewart é essa atriz que ela é amada por uns e odiada por outros por causa de prepúscos. E ela mata a pau nesse papel. Ela dá, cada pirueta nesse papel que a gente fica dizendo não, mas essa não é a Gris. Essa não é a Gris. Essa não é a Gris. Eu estou tipo com isso. Ela é. E ela está muito bem em representar a fragilidade da Diana no olhar e como ela tem na cabeça, como ela reproduz os gestos da Diana dentro de um contexto que não é a Diana, né? A gente não está vendo uma biografia fidedigna do que aconteceu com a Diana. A gente está vendo uma imaginação do que pode ter acontecido com a Diana. Ela seria hoje a favorita. Só que a gente tem um efeito chamado efeito Olivia Colman. A Olivia Colman, você lembra há alguns anos quando você tinha disputado a Lady Gaga e nasce uma estrela e a Glenn Close e a esposa. Todo mundo dizia vai ficar entre as duas. Vem a Olivia Colman com a favorita e ganha o Oscar. E todo mundo fica com ele. O que que rolou aqui, gente? O que que aconteceu? E tem um elemento muito interessante que repete esse ano. Você tem a Lady Gaga por Casa Gucci que pode ser indicada até mesmo pelo efeito popularidade, né? Você vai trazer a mais elegância para a premiação ou popularidade indicando. E tem a Olivia Colman para a filha perdida que pode passar no meio dessas duas. A Christian e a Lady Gaga tem a nossa. Pô, mas ela ia aparecer de novo isso? E ela tem todo o gabarito porque ela está tão bem em a filha perdida que você não tem ideia. Ela está bem demais em a filha perdida. Ai, Márcio, você tem um problema nessa nossa conversa. Eu fiquei muito nervosa porque agora eu quero ver todos os filmes e todo ano acontece isso. Eu decido que eu vou ver todos os filmes e eu nunca consigo. Mas eu vou, eu e assim como todo mundo que está nos acompanhando aqui, vou anotar tudo e aí eu vou fazer check, 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 check e vou ver o que eu consigo assistir até lá. Porque é muito mais legal quando a gente consegue entender tudo isso, né? De alguém que é especialista, não só ver, mas conseguir pegar o que está por trás, todos esses detalhes. parece que dá muito mais ânimo em assistir. Então, eu te agradeço assim, muitíssimo. Vou te usar realmente ali como um checklist para ver o que eu consigo assistir. Quem sabe, inclusive, tu não me faça retomar o hábito dos filmes, deixar um pouco essas séries de lado. Porque... Vou te dar um motivo para você largar filmes, você largar as séries um pouco. Quando você ver o filme, duas horas depois acabou a história. Você não vai ficar com ansiedade pensando, meu Deus, será que ela vai ficar com ele ou não? Meu Deus, quem é o assassino dessa série? Mas, e tu sabe que até o que eu acho mais incrível dessa nossa conversa aqui foi que cada filme é um mundo, né? Então, é uma possibilidade que tu tem de tu ver muito mais, pensar muito mais. E é isso que eu mencionei lá no início. Eu acho que a série, por te tomar mais tempo, ela acaba, talvez, não te trazendo tantas oportunidades de conhecer, de descobrir, de refletir. Mas eu te agradeço muito. Eu queria que tu deixasse um recado, uma dica aí para quem está nos acompanhando. Se fora de tudo isso do Oscar, tem algum filme que tu recomenda que tu acha que não vai ser indicado, mas que é bom mesmo assim? Ah, gente. Então, vamos lá. Eu acho que tem um filme que vai ser indicado, que vai ser indicado a filme estrangeiro, internacional e talvez documentário. É o Flea. Ele é um filme dinamarquês e é importado como animação. É um documentário importado em animação. Olha só. E ele usa animação porque ele não pode revelar a figura da pessoa. Ah, que interessante. Que ele é um refugiado na Dinamarca. Nossa! Então, conta toda essa história da trajetória dele e é um filme muito bonito. Eu queria muito vê-lo indicado a melhor filme, mas eu sei que ele vai ser indicado a documentário, vai ser indicado a animação, provavelmente, talvez não ganhe animação porque a Disney tem um monopólio ali, filme internacional. Eu acho um filme muito bonito. E eu queria agradecer o teu convite, eu fico feliz. Primeiro, pelo carinho, por eu estar na tua lista de mais assistidas. Tá mesmo, tá mesmo. Primeiro, por estar nesse topo da tua barra de rolagem. Segundo, por essa oportunidade para que a gente confesse sobre o cinema de uma forma bem aberta, de uma forma sem ficar usando termos difíceis, nomes difíceis, mas tentar convidar as pessoas a conhecerem essas histórias como você bem falou, falou muito bem. Cada uma é um mundo diferente, é um mundo de personagens. Você está indo para São Fernando Vale em 1973 ou está indo para Arrakes, que é uma... Em 10 mil depois do tempo contemporâneo, você está indo para conhecer a história do pai da Venus Williams ou você está voltando para os Estados Unidos dos anos 50 para ver a crise imobiliária. Então, cada um desses mundos dá um convite para que a gente enxergue próximo algo que a gente busque nós mesmos. A gente busca essas histórias de superação, dedicação, sacrifício e também histórias de traição, de brigas, de guerras, mas isso faz parte da nossa história com a humanidade e o cinema e a arte faz esse papel de trazer isso para o nosso mundo, de trazer isso para a nossa realidade. Cara, agradeço o convite e queria convidar os seus seguidores, queria convidar os seus leitores, os seus ouvintes, todo mundo a seguir o Cinema Com Crítica, que é arroba Cinema Com Crítica super simples, não tem nem como errar, não tem dois M's, dois M's, e trocar uma ideia sobre o Cinema Comigo. Eu vou estar lá 24 horas querendo conversar com vocês, querendo apresentar o mundo mais bonito de cinema para todos nós e de televisão também, né? Esse foi o Márcio Salém do Cinema Com Crítica nos passando tudo sobre o que esperar do Oscar 2022. E você, quais são os seus palpites? Deixa aqui nos comentários, não esquece de dar a sua curtida, o seu joinha, se inscreve aqui no canal do YouTube e também no meu Instagram e vambora, depois, quem sabe, a gente faz umas apostas. Hum? E aí Tchau,